Hello, good morning everyone! Todo mundo levou um susto, sim, porque sim É claro! É claro também! Tô cagada e fome Vamos, vamos, que o B tá chegando! Não? Não, até agora não achou o motorista Ai meu Deus do céu... Tá bom, então vou dar um cochilo aqui, tá? Não? Não gostou da piada não? Não. Tá bom. Olha, é o seguinte A gente tá indo pra casa de uma amiga nossa Que ela mudou de casa e vocês vão ver em primeira mão Sim, eu não sei nem se ela vai fazer tour no canal dela, enfim Mas a gente vai invadir a casa da nossa amiga e vai soltar esse pum aqui A gente não vai falar nada, a gente vai falar Talita, a gente tem uma surpresa e vai fechar e ela não corta com isso Olha, isso aqui é uma bombinha de pum Que se eu fizer assim, ó Imagina, eu aperto, tipo assim, você aperta Aí ele vai começar a encher de ar E quando estourar, fica com um cheiro A gente soltou isso aqui um dia Eu não tenho nem como explicar o cheiro dessa merda É pior do que o peito de todo mundo junto Enfim, a gente vai fazer isso e vamos Vamos invadir a casa dela mesmo Mas é isso, deixa logo o like, se inscreve no canal Porque se você se inscrever no canal, você é lindo E se você curtir, você é perfeito E se você for lá no meu Instagram, seguir e curtir alguma foto minha Você é maravilhoso Levando o lixo pra fora, minha Lini Quando é que você vai entrar aqui, hein? Nessa sacola aqui? Entra agora, que eu tô mandando Deixa a gente aqui Não me espera, véi Espera aí Trouxa Nunca mais repita isso na sua vida Eu tô jogando o Pablo correndo que nem um idiota Ai meu Deus, eu tô jogando o Pablo, mas tem que correr mesmo Gente, pelo amor de Deus Ai, cansei, já dei essas duas corridinhas, já deu pra mim Já deu, já fiz meus exercícios diários e é nóis Chegamos Estou ansiosa pra ver a casa da Thalita Tudo bem, escada, somos fitness Uh, 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 uh É o segundo andar Menino Olha, já tô vendo a casa daqui Menino, que riqueza Meu Deus, o meu papo não tá ruim Não tá? Muito vermelho Puta, agora sim, não ia falar pra mim Não, agora sim esse ruivo Agora sim é um ruivo, hein? Agora sim Oi, ai, ó Dá oi pro vlog Oi câmera estranha Gostou do meu cabelo? Eu gosto das pessoas ruivas Naturais, eu sou ruiva natural Eu tô passada, essa casa é muito bonitinha. Vou fazer uma tour pela tua casa, Thalita. Ai, verdade. O sapato, hein? Tem que tirar o sapato. A gente vai morar aqui só três meses, mas três meses que eu moro aqui é minha. É isso mesmo? E eu vou pegar todas as dicas de decorador, mas é coisa de decorador, não é? Essas coisas assim. Que isso? Não, coisa de decorador. E uma vaca aqui. Ai, gente, pelo amor de Deus, mão de pedra, olha isso. Olha, a decoração da Thalita, quadros. A milha é uma nova espécie de decoração. Aqui, o cabelo. Vou ir primeiro pro quarto. E aqui vai ser o meu guarda-roupa. Tem um closet. Imagina você de lookbook aqui, ó. Maravilhoso. Meu Deus. Mininho, muito blogueira. Olha esse banheiro. Gente, esse banheiro é do tamanho da nossa sala, pelo amor de Deus. É o tamanho da minha casa antiga. Olha isso. Olha isso. Tá tendo uma briga por um gato aqui, talvez. A milha que gosta de gato, ela vai passar o resto da vida dela. Ela vai passar o resto da vida dela. Fiquei pensando nisso. Numa casa com 74 gatos e o marshmallow, que é o gato da Thalita. Temos o quarto da Thalita aqui, não é mesmo? É muito grande, véi. Eu tô irritada, eu tô irritada. É muito grande essa casa. Olha só. Olha aí o de óculos. Gente, olha que legal. Tem uma penteadeira a fazer. Tem uma penteadeira. Pera aí, dá pra pôr as maquiagens aqui, ó. Meu Deus, Thalita, que raiva. Mano, é muito linda essa casa, mano. Que raiva. Olha aquele abajur. Vamos ver o abajur. Esse é meu lado, aquele lado é... Ai! Pavo! Como é que liga isso aqui, gente? Ai, olha que lindo, Pera. Esse abajur é muito bonitinho. Esse é meu canto. Por que que tem um... Tem um quintal lá fora. Ele me deu. Que isso, gente? Joga ali na janela. Aproveita que tem uma janela aqui e joga. Não falta o marshmallow. Ai, meu Deus. Tá doido. O gato, eu juro pra vocês, o gato da Thalita é o gato mais calmo do mundo. É o gato mais calmo do mundo. E a Thalita fica, cuidado com o marshmallow não pular da janela. Ele não pula, não. Não, não, não. Me der o gato. Não vai deixar ninguém segurar esse gato, porque ela é louca dos gatos. Eu quero ver esse quintal aqui. Vamos lá. Eu quero ver o quintal. É, o quintal tá sujo. Como eu não tenho uma casa, dois sonhos, tô fazendo o tour pela casa da minha amiga. Meu, eu tô passando. Essa casa é muito bonitinha, velho. É muito aconchegante. Tem cactos e plantas. Eu moraria numa casa dessa, só que mini. Eu vou daria 25 louvor. Eu acho que é tipo essa estrutura menorzinha. Pelo amor de Deus, cadê as luzes dessa casa, hein? É muito escuro, né? É muito escuro. Mas de manhã deve ficar muito linda. Nossa, a luz aqui é muito linda. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus! Thalita! Eu tô com muita régua. Esse quintal é muito grande. Essa casa é linda, perfeita, maravilhosa. Eu não soube que nem existia casa assim em São Paulo. Ai, a cozinha, a cozinha. A cozinha é a melhor parte, meu Deus. Aqui, ó. Tudo amarelinho, bonitinho. Com a geladeira. Vamos ver o que tem dentro da geladeira. Nada. Nada também. Porque o Thalita é vegana. Eu tô passaaado. Ai, eu amei. Gente, gente, peraí, peraí, peraí. Olha o que eu achei aqui. Quem tá feliz porque eu achei o Kulele? Tô muito triste. Hein? Aqui, ó. Eu achei isso. Oi, mãe. Você também não falou de qualquer transada. Ah, a música, a música. Ai, cacete. Ai, tu é a minha mão. Parei. Eu tô só filmando aí a Yaya falando que ela queria ter. Ó, eu queria ter esse negócio do do Mário. Eu queria ter esse negócio de kawaii. 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 Eu queria ter a safada. Essa safada. Eu queria ter... Deixa eu falar. Eu queria ter a safada. Eu queria ter essa safada. Não, toca nesses ossos aí. Eu não toca no osso de coelho. Tem um osso de coelho aqui. Olha aqui, ó. E eu queria essa bela. Meu Deus, que medo. Com todas as mãos. Você não queria essa musiquinha? Eu não queria nada. Toca a musiquinha. Toca a musiquinha. Ao contrário, é mais triste, ó. Muito musiquinha de Mr. Loic. Eu tô com medo. Chega, chega. Deixa eu lavar a mão. Vai lavar a mão. Guirito. Cadê, Pabllo? Nosso Uber, hein? Que eu não durmo aqui nem lascando. Nosso plano era dormir na casa da Thalita, mas não deu certo, não. Porque tivemos medo, hein? E eu vou até guardar minha câmera porque aqui é um pouco perigoso. Tchau, gente. Cheguei em casa. Eu tô com muito soninho. Muito soninho. E eu acho que esse é o primeiro vlog que eu tô com o cabelinho assim, né? 100% vermelhinho e topinho. E tô falando tudo no menino ativo. Menino ativo. Vou ficando com sono, vou ficando meio analfabeto. Tirar a maquiagem, meninas. Não esqueçam de tirar a maquiagem. Tá muito importante essa parte. Que droga. A verdade é que todo mundo sempre pergunta como que eu limpo a minha pele. Na verdade, ninguém... Eu ia falar isso agora, seu merda. Você roubou minha piada. Vai cagar. Mas todo mundo faz essa piada. É, e tu fez também agora, né? Trouxa. É claro também. Aqui, ó. Isso se chama sabonete ou shampoo. Shampoo Johnson. Propaganda de graça, assim, talvez. Espalha, assim. Isso arranha muito a cara. Talvez tira uma camada da pele pra ficar limpa. Tira, gente. Mas saúde da pele é o que importa. Não tem nada a ver eu tacar água na minha boca. Mas aqui. Pele perfeita. Ai, 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 ai. Ai, cacimba. Meu ouvido. Mas é isso, garelinha. Eu assustei sem querer. Mas é isso, garelinha. Visitei a casa macabra da minha amiga. Esse vai ser o título do vídeo. Visitei a casa macabra da minha amiga. Porque quem achou a casa super assustadora, levanta a mão. Isso mesmo. Nunca mais eu volto lá. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você... Buguei a minha cabeça agora. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal também. E é isso. Tchau.